Quando Nanda Maharaja comemorou o primeiro aniversário de Krishna, ele chamou músicos e brahmanas para cantar. Manashoda banhou Krishna e deu-lhe coisas agradáveis para comer, diferentes tipos de doces. Então, ela fez servir grãos para as vacas. Ainda hoje, todos os tempos de Vrindavana comemora o aniversário de Krishna, desta forma como no dia de Djamastami, que é o dia do aparecimento de Krishna, com um grande banquete. Normalmente é dado um banho especial chamado Abisheka. Esse canta nomes sagrados. Quando Krishna adormeceu, sua mãe colocou-o sob a cama. Logo, ele estava chorando, mas Manashoda não conseguiu ouvir devido a uma música alta que ela estava cantando. Krishna estava com muita fome e chutou furiosamente com suas pernas o berço. Apesar que suas pernas eram muito macias, o berço e todas as parafernalhas como panelas caíram e fizeram um grande barulho. Aquele berço tinha umas rodas e essas rodas se soltaram e partiram em pedaços, assim como o resto daquele carrinho berço. Todo mundo vem correndo, mas ninguém viu o que tinha acontecido. Krishna acabou de matar outro demônio chamado Shankatasura, que estava escondido no carrinho. A intenção dele era matar a criança. Yashoda pegou seu bebê e todos oraram pela segurança dele. Então Nandamaharaja deu muitos grãos a todos os animais e aos sacerdotes em retribuição.